Olá amigos da Doze Indies Brasil, hoje trazendo mais um clássico aqui pra vocês, Camuflagem The Great Commandment, capa original, disco e capa em ótimo estado, destacar aqui pra vocês a versão que mais tocou na época, lembrando que esse aqui tem 3 versões, ok? Disponível lá no site, vai lá, www.dozeindiesbrasil.com, tem novidades por lá, ótima oportunidade pra completar sua coleção. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri